Fala galera, beleza? Vamos para mais um episódio do Prato ao Global e mais uma vez teremos o mapa da trem, cara. É difícil cair esse mapa aqui no Prato ao Global, o pessoal não... não curte muito jogar, sei lá, véi. Então bora lá, vamos começar de CT, hein? Vou tentar ir discorrendo mais ou menos algumas coisas que eu gosto de fazer aí pra vocês. Tô curando só, esse vídeo aqui eu vou conseguir falar mais, beleza? Então bora lá, galera. Me bateu. Me bateu. Me bateu em X não, véi. Bora, galera. É italiano essa porra. Puxa, viado. O cara não consegue pular aqui, véi. Que isso? Puxa, viado. Ficou ninguém ali na B, véi. Tem que subir. Tem que subir. Tem que subir. Nossa senhora, time. Fui picotado. Cê, ó. Fica aqui perto pra ver se os caras vão vir Já arregaçou meio lá Tá, tem um embaixo do céu Tem um janelão, tem um céu Embaixo do céu tá menos Céu último Menos meia meia, toca a gaia, toca a gaia Ele joga Mata na bala mesmo Vamos fora Bom, e foi só pela informação mesmo Valeu, valeu, jogo que sabe Só pra ir ver aí Obrigado Vou pra uma UB Já que eu tô jogando B Consigo marcar um pouquinho mais de trás Tá bom Eu vou dar uma avançada Lá em cima Mas vai ser só pra dar um pique Galera Sem meter a caixa Não vi ninguém Tem Tem seu no vagão Tem azul, tem azul É, eu vi, tomou gaia Fechei, fechei verde Ó Vancei Só fica olhando aqui Se passar aqui, meto bala Em cima do vermelho Tá no vagão vermelho aí, tá não? Eu gosto de jogar com informação, galera Ó Inteiramente o que eu falei, velho É só ficar marcando Até eu Tirei a mão do mouse ali, velho Demorei pra atirar no cara Mas é só ficar marcando, galera É só ter paciência Se você pegar uma posição boa Tenha paciência que você vai matar um cara, velho Agora eu não vou mais ficar lá, obviamente, né? Quem sabe daqui uns 4 rounds eu repito a posição Esse cara tá marcando errado, velho Passando aqui Esse cara tá marcando errado, velho Passando aqui Caralho Caralho Esse sim, o maroto Proibra Vamos lá O cara estava fundo lá O cara estava vazio O cara estava vazio O cara estava vazio O cara estava vazio Abre o furo que é de alto O meio de baixo Tá isso, veio pelo meio, meio do bomb. Nossa, tá na base já, filho. Liga. Pegou todo mundo de costas. Liga aí, irmão. Boa, boa. Só pelo som, galera. Ele quer ser tóxico. Tá indo em cima de um, hein, acho, velho. Puxou, puxou a liga, puxou a liga. Já passou em baixo de você, Hermes. Tá bom. Dá pra mim ter levado mais um ali, galera. Vacilei, velho. Ah, tá frio, galera. Tá frio, velho. Tá uns 10 graus aqui na minha cidade, velho. Tô pobre. O cara tinha dinheiro, não trocou pra ninguém. Flashbang. Colocando flashbang. Colocando fogo. Colocando fogo. Colocando fogo. Colocando fogo. Colocando fogo. A ver se a férsia me fadeu. Tem algo que sai do bombeiro Foi bem Só noção galera, tipo, eu ia aí pela ligação, mas eu pensei, como os cara tava lá no fundo, matou o meu amigo ali do bombeiro lá do fundo, fundo antigo bombe né, eu pensei, bom, eles já devem ter passado por ali, então se eu for por ali não vai ter ninguém, quem sabe eu pego os cara a costa, marcando tipo aqui, na ligação, pra rotação né Então essa é a minha ideia ali, de jogo Um quase morto aqui na dela 10 vidas em cima Tô olhando embaixo pra você, amarelo Ficou corrado Acho que vai ser, vou virar Tá Tá lá Tá lá Vê se é ali Tem um cartão, tá lá Tem um bombeiro Tem um bombeiro Tem um bombeiro Tô usando a bomba Grenada Tô usando uma bomba Tem um bombeiro Tem um bombeiro Tem dois bombeiros Não são Sava vazio Tava vazio O cara fez barulho depois que... Olha o áudio que os cara perdeu, mano Pois é, por isso que eu fui de novo, mas ele veio Ai ai Pois é galera Três caras voltou pra B, não precisava porque os caras não tinham entrado ainda, eles voltaram O Hermes não falou nada Mas fazer o que, né, galera? Nem sempre se ganha É bom mesmo Bombeiro e liga, todos os dois tomaram Ah, vacilei, cara Temos 40 ali no bombeiro Bombeiro e liga Vai ter um cara ligação, velho, com 16 de vida É foda, cara, ser o cara que é o companheiro do time Tipo ali, o cara precisou de três drops, uma hora eu dropei três armas Dropei no outro round Fiquei sem grana, mano, e aí os caras já tinham dinheiro e não dropava, velho O cara fazia eco com seis mil no bolso, enquanto time forçado, entendeu? É foda, mas vamos lá, né? E sim, de preferência Dez rounds, você viu que tá mais que bom pra ganhar Não, mano, mano Isso ai, isso ai, ta certo Vez do melhor ai, vai lá Erra-se Não, ta certo cara, tu fez certinho Tu fala uma calma e faz o contrário É, isso ai Tá calma velho Os cara ta tretando galera Ah, já notei, ta bom Já notei velho, me faz esse favor Tretando um flashbang 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 Chegamos no costa Chegamos no costa Bom, espera da volta Espera da volta Ah Os cara não toma iniciativa ali Se eu não tome iniciativa Ia perder o round velho Os cara ia começar A morrer um por um velho Carai mano, os cara Nossa Caiu a internet velho Ai que beleza mano Que maravilha velho Ai galera, infelizmente Caiu a internet Voltei Ganho de 12 a 11 Não sei nem o que ta acontecendo Esse jogo aqui ta uma Uma bosta Meu modem ta com um problema A liga tem Pô, pegou todo mundo ai É arco deles Deveu É isso, mata ele 3 e 11, vamo lá Quebrou eles Foi verdadeiro suicida Valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Pode ser arco de novo Valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu 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 Minha nossa senhora Minha nossa senhora Toco no fundo verde, cuidado Smoke tem fundo pra ser verde, pra você avançar Minha nossa senhora Valeu E é isso aí galera, esse foi o episódio de hoje, deixa o like aí se você gostou, se já conseguiu aprender alguma coisa que eu fiz aqui, pude ensinar pouco, internet caiu de terra ali, voltei, já tinha passado 3 rounds, mas faz parte velho, mais uma vitória, 25 barra 20 até fiz um frag bom, 94 de DMR sem contar o último round já foi bom, time cotoco velho, só esse sim, nos vemos na próxima aí galera, até mais.